Tentar, 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 depois tentar E não desista até o fim chegar Você vai ser vitorioso, vai conseguir Eu vou tentar, 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 depois tentar E não vou desistir até o fim chegar Não vou parar, isso não é legal Vou dar tudo de mim até o final Vou ser vitorioso Vou conseguir Vou ser vitorioso Vou conseguir Vou ser vitorioso Vou conseguir Cuidado embaixo Ai, então mara que o Mickey Marciano cruze a linha de chegada a tempo Puxa, quase toda a areia da ampulheta Já escorreu Tudo bem amigos da terra O meu Mickey Marciano vai conseguir Ai vem ele, que bom Consegue todo mundo Vou conseguir Super espacial, eu consegui Com toda a certeza, sensacional Que final Puxa vida, o balão deles furou e eles estão em zig zag Temos que tapar o buraco do balão Temos que tapar o buraco do balão A gente precisa de um Mickey Objeto Vamos todos dizer? A todos! A todos!